Não sei se vocês sabem a diferença entre melancolia e nostalgia. A nostalgia é uma saudade do passado administrada, em que você aceita as mudanças e diz que era bom, mas vamos em frente. A melancolia é um luto não resolvido, em que você diz, era bom e eu não quero ir em frente. Então, na encruzilhada, a melancolia, o cara para ali, faz uma casinha na encruzilhada e diz, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. E na nostalgia, o cara diz, era bom, mas vamos em frente. É, podemos dizer que é uma nostalgia saudável e nostalgia tóxica. Estou falando sobre isso, porque volta e meia você escuta determinadas coisas. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Fulano diz assim, bom era o tempo do meu avô, da minha avó, que eles botavam uma cadeirinha na rua e aí ficavam ali, vindo as pessoas passarem, as crianças brincavam nas ruas, etc, etc. Aí a pergunta que eu faço, quantas pessoas moravam naquela cidade quando a sua avó e o seu avô botavam a cadeirinha para fora na calçada? Eu costumava também fazer uma brincadeira, falando um pouco sobre isso. Eu falava da Mônica, eu criava uma história da Mônica para falar dessa melancolia civilizacional. Que não estamos falando da melancolia de um namorado ou de uma namorada, estamos falando da melancolia civilizacional de toda a sociedade. Eu contava a história da Mônica, que a Mônica, quando eu dizia que a gente era uma tecnoespécie, ela dizia, eu não sou uma tecnoespécie, eu sou natureba. E aí eu falava, Mônica, e aquela sua casinha lá de campo que eu sei que você tem lá em Mauá, que é uma cidade perto do Rio? Aí ela dizia, eu falei, como é que você vai para lá? Aí ela dizia, eu pego o meu jipinho, o jipinho é tecnologia, então você é uma tecnoespécie. Aí ela dizia, então você é um jipe. Aí eu falava, então você vai andando pelada. E ela dizia, então eu vou andando pelada na beira da estrada? Eu falava, não, na beira da estrada não, pelo meio do mato. Porque a estrada também é uma tecnologia. Se você é natureba, se você não é uma tecnoespécie, você pode não usar nenhuma tecnologia. Aí avançando, avançando, até que ela dizia que é de cavalo. E eu brincava dizendo, então, quando chegar lá não pode passar pomada, porque pomada também é uma tecnologia. E eu falei, Mônica, você não é natureba, você é vintage. Ela vive aquela ideia da melancolia civilizacional de querer usar as tecnologias do vovô e da vovó. Tem aquele filme Capitão Fantástico, que leva seis filhos para o meio do mato. E tem o Manifesto do Nabomber, que inclusive aparece no livro do Adam Grant, por incrível que pareça. Ele vai falar do Manifesto do Nabomber também, esse livro que a gente está comentando. Comentou semana passada, vai comentar semana que vem. Contra as tecnologias. E aí, nesse artigo, eu chego a um conceito importante, que é o conceito do sapiens estático e do sapiens progressivo. E coloco três fatores em que a gente precisa abandonar a ideia do sapiens estáticos. E vou falar, que eu acho que talvez seja o representante máximo desse sapiens estáticos, que é o Rousseau. Jean Jacques Rousseau, quando ele fala do Bom Selvagem. Vou abrir aspas aqui para a definição do Bom Selvagem que eu peguei no Wikipedia. O mito do Bom Selvagem tem sua origem na obra do filósofo Rousseau e consiste na tese de que o ser humano é puro e inocente em seu estado natural, sendo a sociedade responsável por encurtir nele valores e hábitos que o conduziram ao conflito e aos problemas. Então vamos voltar ao Bom Selvagem. Tem várias teorias sociais que se baseiam nisso, nesse sapiens primitivo, que é a ideia do sapiens estático. Quando o Unabomber faz um manifesto, quando o Unabomber faz um manifesto contra as tecnologias, na verdade ele está fazendo um manifesto contra uma característica natural de uma tecnoespécie. E aí eu aqui coloco três fatores estruturais civilizacionais progressivos, defendendo um novo paradigma de uma ciência social 2.0, em que a base desse novo paradigma é o sapiens progressivo. Quais são os três fatores estruturais civilizacionais progressivos? Aumento populacional, que é o que a gente vê aí, novas mídias e novas formas de intermediação, compatíveis com o aumento populacional para resolver os problemas. E um pacotaço de novas tecnologias, que vem junto com tudo isso, para poder sustentar tecnologias de mobilidade, de energia, de alimentação, médicas, etc., 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 que vem junto com tudo isso para poder colocar. Então, a ideia de ir contra esse avanço progressivo, essa jornada progressiva, essa caminhada dos sapiens, é a luta contra o próprio sapiens. E aí, por causa disso, a gente não consegue ver a tal crise, que é o tema do artigo, que é a crise civilizacional 1.0. A crise da civilização 1.0 é nós tivemos um aumento populacional radical nos últimos 200 anos e não conseguimos, até a chegada da internet, criar uma nova mídia e um novo modelo de intermediações mais sofisticados. Aí nós fizemos o quê? Nós tivemos a massificação, concentração da concorrência, centralização da inovação e verticalização dos corações e mentes, que é a massificação. E aí, então, nós entramos na crise da civilização 1.0, que a gente viveu até, e a gente começa a sair dessa crise, solucionar problemas, como é o caso, por exemplo, do Uber, da uberização, em que a gente, por exemplo, vai oferecer mobilidade para mais gente, com mais qualidade, a preço menor, porque a gente tem esse novo modelo de intermediação. A mesma coisa do YouTube, a mesma coisa do Google, do Airbnb, etc., o Mercado Livre, etc., Amazon, etc., etc., etc. E aí a gente entra em outro embate. Sai da crise da civilização 1.0 e entra numa nova crise, que é o embate entre as duas civilizações. Que a gente tem uma mudança disruptiva na intermediação, que questiona o modelo passado, é a batalha do Uber versus táxi, e várias outras, e demanda por mudanças objetivas e subjetivas do Sapiens, a passagem do Sapiens 1.0 para o 2.0, que precisa de um outro modelo de formação para viver num novo ambiente, que tem um novo tipo de intermediação mais descentralizada, mais sofisticada e compatível com a complexidade demográfica. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais, acho que estou indo para a quarta temporada, junto com os Bimodais, e eu posso afirmar aí, sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para o Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? É um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra a gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os Bimodais, como aluno dos Bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos...